Estamos aqui na tarde deste sábado, dia 12 de maio de 2018, aqui na avenida Muniz Focão, bairro Guaribas, Irabiraca, onde uma colisão entrou uma moto e um ônibus. Segundo informações, a vítima estava em uma moto Yamaha e ao passar sentido o bairro Boa Vista, ela perdeu o controle e colidiu de frente com um ônibus. O impacto ali quebrou para a visão do ônibus, só que ele sofreu pequenas escoriações. Logo se sanaram o SAMU e agora vai socorrer a vítima até o Hospital de Energias do Agreste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto